Trazer pra você agora mais uma ocorrência policial, um caso que chamou a atenção de todo o norte pioneiro. Mais um feminicídio aconteceu, e dessa vez, lá na cidade de Ibaíti. O repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente todos os detalhes sobre esse caso lamentável que aconteceu lá em Ibaíti. E é o que eu sempre falo no nosso programa, medida protetiva no Brasil não serve pra bosta nenhuma, tá ok? Não adianta, não adianta gente. Quem vai chegar primeiro em uma situação em que o homem vai matar a sua ex-mulher? Vamos falar dessa situação em Ibaíti, antes de eu trazer a notícia pra você. Vê se você concorda com o meu ponto de vista. Se não concordar, não tem problema também. Aqui a gente tá pra expor as nossas opiniões, o comentário tá aí. Preste bem atenção, medida protetiva não funciona no nosso país, porque se a mulher tá na casa dela lá de boa, com a medida protetiva aplicada, o marido dela já chega lá batendo palma e invadindo a casa, gente, não dá tempo da polícia chegar, não dá tempo do corpo de bombeiro chegar pra salvar essa mulher, gente. É só no Brasil, essa ideia de maluco, que medida protetiva funciona. Não, não funciona. E dessa vez, falhou mais uma vez. Eu acho que essa medida protetiva só serve mesmo pra atrapalhar. Na tela pra você agora, mais um caso lamentável, igual eu falei, na cidade de Ibaíti. Repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente todos os detalhes. Veja aí. Olha, Taneilo, um crime bárbaro, né, que aconteceu no município de Ibaíti, nesse último sábado, dia 11 de setembro, né. Um marido, um ex-marido, acabou assassinando a ex-esposa, né. É um feminicídio com requintes de crueldade. Infelizmente, aconteceu em Ibaíti e chamou a atenção de toda a população. Segundo a polícia civil que investiga o caso, a mulher já havia registrado três boletins de ocorrência contra o marido, desde o início desse ano de 2021. Mas a mesma, segundo a polícia, não representou criminalmente contra o homem. Por isso, ele estava ainda solto. Segundo o depoimento do homem, foi a Mônica, foi a cabeleireira, quem teria pego a faca no momento do crime. Ao tentar ali se defender, ele acabou pegando a faca e desferindo os golpes contra a mulher. A polícia, os familiares e amigos, é claro, não acreditam nesta hipótese, viu, Taneilo? Segundo também a polícia civil, o homem já teria tentado contra a vida da mulher há cerca de um ano, colocando veneno numa bebida da mulher e a mesma precisou ser socorrida e encaminhada para o hospital para fazer uma lavagem intestinal. E quase veio a óbito, viu, Taneilo? E o caso aconteceu da seguinte forma. O homem continuava frequentando a casa da mulher, né, para visitar a filha com consentimento dela e, nesse último sábado, dia 11, o homem ficou o dia inteiro na casa da mulher. E, num momento ali de discussão, o homem se aproveitou que os familiares não estavam dentro do imóvel, né, estavam para fora e acabou pegando a faca e desferindo cerca de 10 golpes, 10 facadas aí contra essa mulher, a Mônica, né, contra essa cabeleireira que acabou vindo a óbito no local. O genro do casal tentou separar a situação, a filha também do casal, mas, infelizmente, não foi possível, Taneilo. Quando o SAMU chegou no local, as equipes de resgate, a mulher já estava sem vida. O homem foi encaminhado para a terceira companhia da Polícia Militar e, posteriormente, foi entregue às autoridades policiais da Delegacia de Polícia Local. E, lembrando que quem conseguiu ali abordar e prender esse acusado, né, esse homem, o Wanderson Lemes, de 44 anos, foi um policial que estava de folga, mas que morava ali na Redondeza, onde tudo aconteceu, né. Solicitaram ajuda a ele, pois já sabiam que ele era policial, e ele chegou e conseguiu prender esse cidadão e pedir apoio da Polícia Militar para, assim, conduzir o homem para a companhia da Polícia Militar e, posteriormente, para a Delegacia. Um crime bárbaro, né, Taneilo? Agora, família, amigos, né, aguardam pela justiça que esse homem pague pelo crime. Mas, é claro, que nada irá trazer de volta, né, a vida de Mônica Moreira, de apenas 39 anos, que partiu e deixou aí a família inteira, né. Nossos sentimentos aos filhos e todos os familiares dessa senhora, né, dessa profissional do município de Baiti, Taneilo.